A Câmara aprovou nesta terça medida provisória que prorrogou a vigência do Plano Nacional de Cultura por mais dois anos Esta é a segunda vez que o prazo de vigência do plano é prorrogado pelo atual governo Criado em 2010 a partir de consultas à sociedade, o PNC orienta o poder público na formulação de políticas para o setor cultural Já que é o governo do PT que vai tomar posse a partir do dia 1º de janeiro, ela poderá ser reformulada com a ajuda de todo o setor cultural do país E também com os parlamentares, para que ela seja aprimorada A MP que segue agora para o Senado recebeu votos contrários A suveira atual não está adequada, até achamos curioso do governo Bolsonaro estar prorrogando um plano nacional de cultura feito pelo PT E vai entregar de novo ao PT o plano sem ter feito modificação nenhuma